Prazer de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez recebê-lo em nossa companhia. Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga, a este site de sucesso que vai fazer de você mais um dos nossos campeões. Sou o professor Jefferson Fiel, professor de matemática e de raciocínio lógico. E na aula de hoje, galera, nós vamos falar sobre lógica dedutiva, argumentativa e principalmente da quantitativa, que é um dos quesitos muito cobrado por bancas tipo FGV, FCC, essas duas principalmente. Exaf também, a CESP é mais maneirinha, não cobra muita questão com relação à lógica argumentativa, quantitativa. Mas a FCC e a FGV, elas são campeãs nesse quesito aí. Beleza? Então, se você vai prestar algum concurso cujas bancas são essas, com certeza, isso faz parte do seu edital. Beleza? Vem comigo, então. Vamos entender o que é essa forma lógica de resolver aí alguns exercícios. Então, na aula de hoje, a gente vai falar aí sobre a lógica dedutiva, argumentativa e quantitativa, mas de forma bastante prática. Vamos dar aí algumas definições aí, breves, e já vamos partir para resolução de problemas. Por quê? Até porque não tem muita coisa de se falar com relação à lógica quantitativa. porque ela é uma coisa prática mesmo, é ações. Você não vai encontrar muita teoria sobre ela. Você pode procurar aí nos mais diversos livros, você não vai encontrar muita coisa com isso. Ela é muito prática mesmo, é a resolução, é a aplicação. Ok? A gente vai ter que usar de deduções e cálculos matemáticos aí. Por isso, o raciocínio lógico dedutivo, argumentativo e quantitativo exige que o aluno interprete informações e busque as relações existentes entre o que foi apresentado e os conhecimentos adquiridos. No caso, o número e suas relações, sejam elas de ordens geométricas, algébricas ou de tratamento das informações. Para isso, é necessária uma boa base teórica de matemática. Então, esse é o principal quesito para você se dar bem nesse tipo de lógica. Ter boa base matemática. Ok? Então, uma dica lá, que aqui, para você se dar bem em provas envolvendo esse assunto, é o aluno deve direcionar seus estudos em estruturas lógicas tais como, olha só, coisas da matemática, diagramas de Venn-Euler, PA, PG, função do primeiro e segundo graus, porcentagem, regra de três, combinação, probabilidade. Isso aqui são alguns dos assuntos que são fundamentos nessa lógica quantitativa. O aluno tem que ter essa base aqui. Se você não tiver essa base, com certeza você vai ter dificuldade em alguns exercícios. Beleza? Muito embora a gente vai estar dando todo apoio aqui, mas exige de você, assim, esse quesito, esse pré-requisito, que é o conhecimento básico dessas informações aqui. A prova não costuma ter pegadinhas, é muito bem elaborada e objetiva. O candidato deve conhecer o conteúdo programático e saber desenvolvê-lo corretamente. Assim, porque esse tipo de questão, às vezes o aluno fala assim, professor, ah, isso aqui é uma pegadinha. Não tem pegadinha em provas, galera. O que existe é má interpretação textual. Você tem que ler com muito cuidado, saber interpretar, para você saber resolver o exercício. Aí você não interpreta direito e fala, ah, isso aqui é pegadinha. Não, não tem nada de pegadinha. Essas bancas são sérias. Não fazem esse tipo de coisa, não. Pode ter certeza. Então, vamos lá, galera. Raciocínio lógico, dedutivo, argumentativo e quantitativo. Primeiro exemplo. Uma das questões que envolve muito raciocínio, esse tipo de raciocínio, é encontrar números sequenciais. A Banca FGV, por exemplo, é uma campeã de fazer essas coisas. Ela dá uma sequência e pede para você determinar o próximo. A FCC também faz isso. Dá uma sequência de números e pede para você encontrar qual é o próximo dentro da lógica da formação daqueles números lá. Então, nós vamos treinar um pouco como que se encontra a lógica numa sequência de números. Beleza? Eu vou criar alguns casos aqui. Bom, um exemplo inicial. Assinale a alternativa que completa a seguinte série. Eu nem vou colocar as alternativas para não induzir você a nada. Olhe para esses números e tente encontrar uma lógica nessa sequência. Você tem nove, dezesseis, vinte e cinco, trinta e seis. Aí o aluno pensa, nove para dezesseis, sete. Dezesseis para vinte e cinco, nove. Nove para trinta e seis, onze. Opa, professor, olha aqui. Sete, nove, onze. Eu estou trabalhando com números ímpares. Então, qual seria o próximo? Três, treze. Então, trinta e seis mais treze, quarenta e nove. Opa, uma lógica. Beleza, encontrou o próximo número. Da forma como está disposto, essa lógica que você enxergou está certa. Professor, eu não vi assim. Eu enxerguei como nove, ele... Ele é resultado de três vezes três. É um quadrado perfeito. Ah, tá. Raiz quadrada de três. Três ao quadrado é nove. Dezesseis, professor. Dezesseis é quatro ao quadrado. Quatro ao quadrado é dezesseis. Vinte e cinco, professor. Vinte e cinco é cinco ao quadrado. Cinco ao quadrado é vinte e cinco. Trinta e seis, professor, é seis ao quadrado. Então, eu tenho três ao quadrado, quatro ao quadrado, cinco ao quadrado, seis ao quadrado. Qual que seria o próximo? Sete ao quadrado, que é exatamente quarenta e nove. Então, observe que eu fiz duas analogias diferentes, mas ambas me levaram ao mesmo valor. Portanto, de acordo com as alternativas, agora sim eu vou colocá-las, a resposta correta, o próximo é quarenta e nove. Beleza? Isso que é encontrar o valor de uma sequência. Agora eu vou dar algumas dicas que vai ajudar você a encontrar essa sequência. O problema do aluno é o seguinte, ele me diz assim, professor, eu não sei por onde começar, como que eu faço a análise dessa sequência? O ideal é você pensar sempre assim. A princípio, você desconfia sempre de uma soma ou de uma subtração. Os números, quando são colocados em sequências, ele tem que obedecer isso. Ou é uma soma de um número constante, ou é uma diferença de um número constante, ou é uma soma de números alternados, hora soma um, hora soma outro, hora soma um, hora soma outro, ok? Ou diferença de números alternados, hora diminui por 2, hora diminui por 3, depois por 2, depois por 3, depois por 2, depois por 3, entenderam? Números alternados. Pode ser resultado de um produto de uma constante, vezes 2, vezes 2, vezes 2, ou vezes 3, vezes 3, vezes 3, é uma constante. Pode ser resultado de uma divisão de uma constante, dividido por 2, dividido por 2, dividido por 2, ou dividido por 3, dividido por 3, e assim por diante. Pode ser uma potência, elevado a uma potência constante, você eleva, depois eleva, depois eleva, e assim vai sucessivamente. Enfim, são N situações que podem acontecer. Mas é importante que você entenda, apesar do concurseiro, que seja uma ou outra, vai estar sempre fundamentado nas operações matemáticas. Soma, subtração, multiplicação, divisão, potenciação, radiciação. Aí pode ser uma progressão, tanto aritmética quanto geométrica, ok? Pode ser uma série de Fibonacci. Então, são N casos aí. E aí, conforme você for treinando, você vai ficando bom nisso daí. Então, vamos lá? Agora que você já sabe como se posicionar diante disso, vamos treinar aqui algumas sequências, beleza? Olha só, primeira sequência que nós temos aqui. 12, 13, 15, 18, 22, 27, 33. Dá uma pausa, depois você acompanha a solução que eu vou dar aqui. Tenta você encontrar essa sequência. Vamos lá. Olha só, 12 para 13, 1. 13 para 15, 2. 15 para 18, 3. 18 para 22, 4. 22 para 27, 5. 27 para 33, 6. Qual é a lógica presente aqui? Está aumentando uma unidade a mais na minha soma. Então, do 33 para o próximo, vai aumentar quanto? 7. 33 mais 7, 40. Pronto, descobrimos o próximo número. Belezinha? Conseguiu encontrar? Parabéns se conseguiu. Professor, eu não consegui. Não consegui visualizar isso não. Beleza, vou colocar mais um para você treinar aqui. 4, 11, 17, 22, 26, 29, 31. Tenta encontrar a lógica nisso daqui. Dá uma pausa. Vem comigo agora. 4 para 11, aumentou quanto? Aumentou 7, professor. 4 para 11, 7. 11 para 17. Opa, professor. 6. 17 para 22, 5. Aqui está. 17 para 22, 5. 22 para 26, 4. Olá, meus amigos, minhas amigas. Gostou da aula do professor? Quer continuar assistindo a essa videoaula? Então, venha fazer o Lá Concursos. Venha fazer o nosso curso completasso da Politec 2017 para os cargos de papiloscopista e para técnico de necrópsia. Nós aqui do Lá Concursos fizemos algo muito especial para vocês. Nós estamos praticamente gravando outro curso para vocês aí. E eu tenho certeza absoluta. Se você cumprir as nossas orientações pedagógicas, vocês cumprirem todas as orientações dos nossos grandes professores, eu tenho certeza que você ficará altamente competitivo. Papo reto com vocês. Olhando no olho de vocês. O seguinte, concurso data da prova dia 21 de março. Aliás, 21 de maio de 2017. O tempo é curto. Então, nós fizemos um curso bastante enxuto. E se você conseguir assistir duas vezes, assistir duas vezes as videoaulas com bastante atenção, garanto para vocês que vocês ficarão altamente competitivos aqui no Lá Concursos. Nós estamos, estou convidando vocês. Vocês têm duas opções. Você pode fazer o nosso curso online, 10 mensalidades de R$ 30, R$ 300, o curso completo, tanto para o cargo de papiloscopista, quanto para o cargo de técnico em necrópsia. Temos aí para vocês. Bacana? A banca é o FMT. E nós temos outra opção, que é a opção do curso nosso presencial. Nós temos o curso presencial. Ah, professor, estou querendo somente aquela parte de conhecimentos específicos. Então, cara, corra atrás. Conhecimentos específicos, você pode se matricular. É só entrar em contato com a nossa central de atendimento. Seja, olha só, o último concurso que nós tivemos listado aqui foi da Sejude, a GPEM. O LAC Concursos orgulhosamente apresenta para vocês os nossos 354 alunos aprovados. Eu tenho como provar um a um desses alunos aprovados do LAC Concursos. Então, seja aí também um aluno aprovado aqui do LAC Concursos. Espero vocês. Um forte abraço. Fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.